Esse plano vai na direção da simplificação, da diminuição de tributos e do incentivo às exportações. As pequenas empresas ganham porque as grandes empresas, as grandes âncoras, vão poder ter mais facilidade nas exportações e com isso vão comprar e adquirir bens e serviços de fornecedores de pequeno porte. E de outro lado nós vamos ter uma agenda de capacitação para que as empresas de pequeno porte possam também ir para o mundo. Acho que tudo que simplifica, diminui tributos e incentiva a exportação neste momento são fundamentais para o país.